E aí galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Bem-vindos de volta ao 7 Days to Die. Como é que vocês estão meus sobreviventes? Tudo de boa? Nós já pegamos uma missão, então nem vamos para aquele lado ali que tem muito zumbi. Vamos fazer uma missão e tentar fazer uma quest da noite, vamos ver se dá tempo de nós fazer isso até a noite. Nós estamos apurando o máximo que dá aqui no Raven Hearth. E vocês viram que mesmo assim a progressão é bastante difícil, ele é para isso mesmo. Ele é para jogar devagar, sabe? Uma bandagem vermelha, ontem a gente gastou duas sem querer ali, né? Sem querer não, né? A gente foi enfrentar os zumbis e eu entrei dentro da casa meio desengonçado. E a única vantagem que a gente tinha conseguido se foi, né? Nós precisamos também fazer as missões porque nós precisamos pegar a bicicleta de uma vez, né? Para nós poder andar mais para cá, mais para lá para ver se a gente acha uma cidade maior para nós construir a nossa casa dentro dos solos, sabe? É isso que tem que acontecer, sabe? Eu não vou poder me demorar muito aqui, porque são dezesseis horas e eu quero ir para casa fazer... Fazer minhas quests da noite mesmo, só eu não sei que prédio é. Vamos matar primeiro os zumbis aqui... Olha só como o Raven tem uma... Um número grande de zumbis, né? Uh! Ah! Missão! Ah! Ah! Ih! Ah! Ah! E vai levando pancadinha pra tu ver né. Eu não posso demorar aqui, eu já estou querendo cortar a sofazinha aqui fora, é que as coisas que vem no sofá aqui estão criboas. E é clear, eu não posso demorar não, não vou poder cortar a sofazinha às 17 horas, assim a gente faz isso aqui e faz uns questzinhos de noite né. Missão e quest, missão e quest. O Raven depende muito de livros também né, a gente vai ter que descobrir onde é que é as livrarias e vai ter que ir atrás. Vamos lá, e faz o que dá, o que não dá a gente faz também, mas deixa eu cortar. Isso que eu não queria né, errar o c***, pegar essa estamina né. É, pra mim dá uma facada no zumbi, mas vocês já viram que a faca está ficando para trás né gente. Por enquanto não está zumbi forte, está dando para aí né, essas arminhas né, a gente está indo. Ele está dando prioridade para a comida né, por enquanto, que é o que falta né, e os recursos básicos né. O marrecão sempre salva né cara. O marrecão sempre nos salvou, a gente não pode reclamar disso né. Nada de medicamento. Dizem que a gente vai só nos ouro, umas coisinhas boas né. Maximizando o máximo né. O tempo. Deixa eu bater um pouco ali para quebrar. Não queremos levar pancada. Um com vila para cima né. Tá, isso aqui está aberto, vamos abrir isso aqui. Deixar essa porta. Mas eu quero multipom ainda né, eu acho que está lá em cima, sei lá. Vamos lá, pegamos. Nossa, mas essas manteigas, essas coisas aqui, tudo usa depois hein tá. Olha que grande isso aqui, ele é um pote de chimia aqui. Nossa, tem uma água boa né. Olha o livro ali em cima. Eu vou pegar essas receitas aqui e vou ler né. Evitar de botar ponto depois no Masterchef né. Comida a gente não está passando fome nem cedo. Realmente dá para se sustentar com o que vem dentro das coisinhas aqui, menos mal. Já foi mais difícil como eu falei para alimentação né. A dificuldade está na progressão e tu consegui completar os quests. Eu vou deixar essa retardadinha. Já está aqui em cima. Tá. E aí sim, olha o sangramento naquele bicho ali. Acordou muito o zumbi na área, tá? É, terminamos cedo a missão 20 horas, bem que poderia ser essa a missão da bicicleta pra gente, né? Olha só. Trocar é já, né, não temos espaço ainda não, tá aqui, né? Pegamos com rádio remover já, né, para nós usarmos nossa arma para os radioativos que irão vir, né? Com certeza tem um tempo. Agora de noite a gente faz todos os machadinhos e picaretinhas e pedaços de pau e tudo uma porcaria para poder lutar no dia de manhã, né? Não. Aqui é mil, né? Era isso? Retorno to trader? Mais um ponto. Mais um dinheirinho. Ali, ó. Lá na frente tem uma craca buquinha. É que eu ainda estou só fazendo missão, cara. Não estou conseguindo, né? Vamos ver. Tem a rua um pouquinho depois da rua, né? O que tem por enquanto essa cidade aqui? É, nós não vamos poder ficar aqui com certeza, né, cara? Olha o tamanho dessa cidade aqui. É um ovo, né? Tem que ir embora daqui. Tá, eu só quero ir para o trader agora. Não queria quebrar todas as minhas pernas. Não é preciso pular aqui, que não é um campeão legítimo de salto em distância em altura. É bacana, né? Os cartazes, tudo, né, gente? São tantos detalhes, né, cara? Detalhezinhos que foram construídos ao longo do tempo dentro do 7 Days. Isso dá, né? Tá, vamos até lá. Esses dias eu precisava de ferro. O menino falou. Mas não é que os postes não tem ferro em cima? Eu até nem sei, cara, se aquilo tá dando ferro, cara. Eu queria até testar, né? Pra vocês que jogam aí, né? O cara já vai pegar mais coisa pra ficar pesado. É que antes eu não tinha nenhum bloquinho, né, cara? E eu não sei se esse poste aqui não vai... Dá pra subir de dois em dois, ó. Eu trouxe minha frente? Onde foi? Vamos ver se ele vai dar... Ah, mas deu uma fiação diferente. Vamos ver. O Jack é foda, velho. Ele não tá dando não, tá? O Jack não ia deixar essa moleza de jeito nenhum, né? De pegar aço nos troços, ó. Mas pega fio, né? A elétrica é o Iris, então tá aí, né? O Have e o Jack não iam deixar essa moleza aí que deixaram no Vanilla. Eu até imaginei que fosse ter, que ele não fosse ter visto, né? Mas ele não deixa ponto sem nó, né? Ele quer ralar com o cara mesmo, Jack, né? Olha lá em cima, ó. Tem uma caixa boa lá aqui, olha só. Ah, não, 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 não. Ele não tá, tá de sarro comigo, né, cara? Acho que essa caixa pode ser um item bom, né? Tô quebrando outra coisa aqui, ó. Eu não vi ele ali batendo no... Claro que me dá um tapa no Patcher. Eu vou vender esse aqui pra 53. Aí, ó, já é melhor que a minha, né? Ah, que pegou aquele, pega esse também. Era pra fazer os... Eu só vou falar pra vocês o que que eu vou fazer de noite ali, tá? O que eu vou ficar fazendo essa noite, né? Aquele quest do Melk, dois anos que é pra fazer, né, cara? Saiu na minha cola, cara. Tá, vambora antes que derrubou. Ih, tá cheio de zumbi aqui também, né? Pesado que é o capeta, né, cara? Em vez que tu te arrojando, tem em casa esse cara de alguma coisinha. Vamos ver se tá funcionando mais pra escadinha direitinho. Deu rolo com a nossa escada até agora, né? O cara vem aqui e aperta a E, né? Deixa eu guardar minhas coisas rapidão, algumas. Vamos lá. Agora a gente pode andar, né? E também tem que dar uma limpadinha aqui. É, acho que tem que deixar sangrando seu infelizinho. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá, vêm cá. Vem cá, vêm cá. Esse aqui tudo incomodado de noite. Fica aqui um pouco, né? vamos ver o que ele dá para nós vamos lá mexer nos Quests e dizer o que que eu vou fazer e bem que ele podia dar a bicicleta bem 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 né 60 balas aqui tá bom Ah se eu pudesse escolher duas coisas não posso aí vamos pegar o especial jobs e amanhã a gente já vai onde é que é isso aqui tá vendo beleza beleza já conseguimos a bicicleta achei que não era agora então tá aí né gente vamos Bicicleta tudo já é E aí E aí E aí E aí E aí E aí Doração, vinte. Olha isso, velho. Olha o horário. O cara reclama que não tem mais zumbi ao redor, mas ó, de novo, eles demoram um tempo pra dar respawn, mas tem tudo aí, ó. Errei, deu ruim. Não, carrega arma primeiro, cara. Ai, 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 vinte e quarenta e seis. Ai. 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 Ui, eu só acho que morreu um sangramento, porque estava descarregada a maldita arma. Eu acho que morreu um sangramento, porque morreu um sangramento. Aí gente, conseguimos limpar, porque não deu de batalha, e os zumbis estão aí, então eles somem e depois de um tempo eles retornam, amanhã provavelmente eu não posso ficar reclamando. 21 e 14, isso ai deu certo, eu ia dizer a faca é inquebrável. Quebrei a faca, quebrei a faca, peraí. Mais um tiro ainda. Ele esperou que ele mora, eu ia dizer. Coelho, como errou feio né, aquele tiro. Ai pai, nossa, mas esse tiro que não é fácil de errar gente, olha só. Tá vendo? Isso não é para errar, mas hoje não tem de perto ó. Ô louco tio. Zero. Incrível, o hitbox não tá bom, não pode uma arma dessa tu atirar no lóbulo da orelha, como diz o nosso querido John John né, e aconteceu isso. Bom, deixa eu guardar minhas coisas e vamos ver dois questzinhos que eu vou fazer hoje. Não vamos fazer junto, mas vamos deixar visto o que eu vou fazer. Isso aqui é a nossa bicicleta né. Ah, até vou comer esse troço bom aqui né, e vou tomar isso aqui. É isso ai, estou contente que eu peguei a bicicleta, vamos ler isso aqui. E esse, eu estou deixando umas coisas aqui para vender, que eu esqueci de vender agora. Fiquei feliz também que eu não demorei muito né, porque dá rola. Ah, tem mais uma faca aqui que eu tinha levado já, na preventiva. É gente, eu queria fazer alguns quests ainda nesse vídeo aqui, mas... Aí eu vou fazer tudo umas porcaria, não vou mostrar nada dos quests, que é as coisas importantes, e esse vídeo já tá longo. Então eu vou deixar para fazer mais uma vez né, daqui uns tempos já não vai ter tanto quest, você não vai precisar fazer isso. Vamos deixar para fazer um videozinho dos quests essa noite, para fazer o mel, fazer outras coisas né. Fazer a farm table. E amanhã, a gente vai tentar sair, abrindo essa rota né. Vamos ver onde é que abriu essa rota aqui. Vou colocar o trader, o trader, um pum pum, pra cá. Tem um trader perto aqui, se for maior, a gente constrói entre as duas cidades aqui né. Não adianta nós botar aí, querer fazer os quests, não vai dar certo, vai ficar muita coisa para trás, eu não vou conseguir falar direito, vocês também não vão entender, para quem está começando a jogar o Raven aí né. Muito bem gente, esse aqui foi o meu videozinho de Seven Days to Die, espero que vocês tenham gostado. Ele vai ficando por aqui, até mais. Valeu! Tchau! Tchau!